A música da masturbação, eu sempre imaginei com um cara que sente saudade, ele se masturba pela pessoa que sente saudade. Eu fiz uma música na época que não foi bem entendida, o pessoal não levou muito para esse lado, mas até hoje as pessoas não entendem muito bem o porquê. O vento tocava meu rosto Num sol de final de verão Nas mãos uma rosa vermelha Na boca um gosto de maçã Na pele um bronze bonito No peito a saudade total Do amor que deixou Num sorriso Um adeus com gosto De sal Do eu Do eu Do eu Do eu Do eu Ai, ai, ai Do eu Do eu Do eu Do eu Coração agitava no peito Por dentro Do eu 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 Oh 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 oh